Se fosse para estrear, reestrear, né, no X1, você escolheu um jogador desse, eu queria jogar contra quem? O retorno de Doguinha... A volta! No X1, seria quem, então? A volta? Seria com o Nego Biza. É Nego Biza. O Nego Biza já jogou, né? É. Já mais na frente. O jogo é o Nego Biza. Eu 100%. O jeito que está aqui agora não tem condição. Você está a quantos porcento se fosse calcular? Seria a quantos porcento de tais hoje? 160. E aí para chegar aos outros 40 aí, você precisava de quanto tempo? É todo um preparo, né? Um mês, um mês e meio. Daria para... Um mês e meio, dois meses, treinando todo dia. Academia, alimentação, nutricionista. Pego toda a hora do mundo. Toda a hora do mundo. Eu só não sou hipócrita a dizer isso. Não, eu pego o Daniel. Fora da prateleira já, Daniel. Cacá, pega Cacá. Cacá, eu pego também, Cacá. Eu acho que Cacá não está no nível de Daniel. Eu acho, minha opinião. Mas Cacá é um excelente jogador. Tirando Daniel e Vassoura, o resto pega. Eu 100%, eu 100%. Eu acho que Cacá não é adversário de Daniel, não? Não chega a ser, não? Não. E se tirar Cacá, o que seria o adversário de Daniel? Adversário bom, para ter um jogo legal. Adversário bom, para ter um jogo legal. Ele e Vassoura só, pô. Aí Vassoura perdeu três vezes. Aí Vassoura perdeu três vezes, né? Tem isso também. Tirando Vassoura. Tem que dar oportunidade a Cacá. Por tudo que ele vem fazendo e tal. Mas vamos ver. Eu acho, minha opinião é que ele não... Ainda não tem jogador ainda para pegar o Daniel. Eu acho que Daniel 100%, ninguém ainda ganha o Daniel, não. Eu acho que um dos jogos mais esperados seria Daniel... Daniel e Cacá. Não, eu acho que não é esse. Não? Daniel e Thiago enquadrado. Porque são... Aí você briga de ego também. De cinturão. Os dois têm cinturões pra caramba. O cinturão tá dividido entre os dois, né? Podemos dizer que... Daniel tem os cinturões de uma federação e ele tem de outra. E aí acho que seria um dos jogos mais esperados. Contra a Cacá, eu acho que seria o jogo mais difícil. Aí seria pau a pau, mano. Eu acredito nisso. Que seria um jogo... Depois tu vai falar comigo, Viss. Depois desse jogo. Vai ter esse jogo, depois tu falar. Depois do jogo. Seria um jogo pau a pau. Agora um jogo mais... Esperado assim por questão de título. Quadrado. De rivalidade seria ter alguém quadrado. Quadrado e ele. É o jogo ideal. É o cinturão. É o jogo que eu queria ver. Mais do que ele contra a Cacá. Embora que eu ache o jogo com o Cacá vai ser um jogão... Qualquer jogo contra o apostador é jogo de... Apostador é... É jogo de rivalidade. Isso é fato, né? Quando tava jogando Brasil e... Ta-ya-ya. Ta-ya-ya. Ta-ya-ya ganhou, o cara até brincou que vai ser feriado em nosso... Ele era de lá, né? Feriado. Porque realmente é isso. Ganhar pro apostador... O apostador virou alvo, né? Virou alvo. De todo mundo. Virou alvo e... Pra todo jogador... Quem é o jogador que não queria ter no apostador hoje? Tem um advogado do apostador aqui, doutor Clayilton. E os caras trabalham... Os trabalhos do cara é verdadeiro. É. Doutor Clayilton teve o seguinte... Ele comparou o apostador à seleção brasileira. Hoje eu entendo melhor essa comparação dele. Porque normalmente é certo. Quando a galera vem jogar contra a seleção... Os caras vêm pra... Sangue nos olhos. É. Ganhar, perder ou morrer. Não é nem ganhar ou perder. É ganhar ou morrer, né? E joga mais, né? Joga bem mais a galera contra o apostador. E o cara dá o sangue, né? O cara dá o sangue pra jogar contra a seleção. Por quê? Porque é a seleção. O cara vai ganhar do melhor. E o apostador, a galera tá entrando assim. Você vê isso, meu. E é difícil de ganhar dos caras, viu? Você vê nos jogos, né? É. E é só comparar aqui, ó. No teu top 5, colocasse 3 caras... Que é do apostador. Dos 5, 3... Tá jogando no apostador. David... David Rayan pergunta o seguinte... Pergunta a ele sobre o vídeo dele que parou... No Desependidos. Tivesse um vídeo lá, foi? Qual foi esse vídeo? Alô, Júlio. Tamo junto em Maleta. Loguinha, coisa linda. Tô aqui. Gol! De blu e do caramba. O moleque em nossa mão. Tamo junto. A gente manda a bola pro ele. Loguinha, coisa linda. Tô aqui. Gol! Tô aqui. Tem mais jogador de quadra ou de... Só 7. Só 7. Tem dois. Botou e jogou. Eu jogo até no calçamento, se botar. Quem foi? Quem é esse jogador aí? Foi João. Foi quanto esse jogo? Foi 6 a 1, ganhei. E aí? Tchau. E aí? Tchau. 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 Obrigado.